Cinemas, shows, teatros, exposições e muito mais. Está na hora de você conferir as melhores dicas para o seu fim de semana. Seja bem-vindo! O Próxima Parada está no ar! Para quem é fã de Woody Allen, não pode perder seu mais novo filme, Magia ou Luar. Stanley, um falso mágico com talento para desmascarar charlatões, é contratado para acabar com a suposta farsa de Sophie, simpática jovem que afirma ser médium. Inicialmente cético, ele aos poucos começa a duvidar de suas certezas e se vê cada vez mais encantado pela moça. E no Olho do Tornado é a volta de filmes de desastres naturais aos cinemas. O filme em estilo documental é sobre um grupo de caçadores de tempestades que se depara com um evento meteorológico raro, uma ocorrência de vários tornados de uma vez só na pequena cidade de Silverton, nos Estados Unidos. E Scarlett Johansson protagoniza a Lucy, um filme de ação que conta também com Morgan Freeman no elenco. A inocente jovem Lucy não conhece bem os discos que corre quando aceita transportar drogas dentro do seu estômago. Por acaso, ela acaba absorvendo as drogas e um efeito inesperado acontece. Lucy ganha poderes sobre humanos, incluindo a telecinese, a ausência de dor e a capacidade de adquirir conhecimento instantaneamente. E no dia 27 começou a FestiLipe, o festival de teatro da língua portuguesa. Entre os dias 27 de agosto e 5 de setembro, o FestiLipe ocupa diversos espaços da cidade, com 11 peças inéditas de Angola, Brasil, Cabo Verde, Moçambique e Portugal, todas com entrada franca. Trata-se de um sonho antigo da atriz e produtora Tânia Pires, idealizadora do FestiLipe, tornar acessível a produção teatral dos oito países de língua portuguesa. A cultura latino-americana dos anos 70 é apresentada na peça Crônicas de Nuestra América. Entre 1971 e 1976, exilado em Buenos Aires devido à repressão da ditadura militar brasileira, Augusto Boal escreveu uma série de pequenas histórias sobre o cotidiano da época na América Latina. Esses textos ganham palco na comédia Crônicas de Nuestra América, no Oi Futuro Flamengo e o espetáculo pode ser visto de quinta a domingo, às 20h, com ingressos a R$ 20,00. E quem gosta de rir não pode perder a comédia realista Sexo Grátis, Amor a Combenar. A peça apresenta um autorretrato das relações atuais, onde casais usam e abusam das mídias sociais em busca da felicidade e esquecem que o olhar do amor é real e não virtual. Na comédia, sete personagens lidam com os conflitos de uma geração que tenta reconhecer o amor nas atribuladas indas e vindas do mundo tecnológico. Você pode conferir a peça até o dia 4 de outubro, sextas e sábados, às 23h. E o Centro Cultural Correios recebe a exposição O Rio de Rapoporte. A amostra reúne cerca de 40 obras inéditas de várias fases do artista carioca Alexandre Rapoport, com técnicas e formatos diversos. As obras selecionadas estão com sua visão lúdica e bem-emorada sobre aspectos presentes na cultura carioca, tais como carnaval, futebol, música e circo. A exposição fica até o dia 21 de setembro, de terça a domingo, do meio-dia às 19h, com a entrada franca. O Centro Cultural Solar de Botafogo apresenta a exposição O Morno Solar, o palco em caricaturas. A exposição apresenta 50 obras de conceituados artistas do humor, em suas releituras sobre expoentes dos palcos, artistas do cenário cultural brasileiro e mundial, como Fernanda Montenegro, Neymato Grosso, Adoniram Barbosa, entre outros. Você pode conferir de terça a domingo, das 18h às 21h, até o dia 12 de setembro. E no Paço Imperial, você pode conferir a exposição Oscar Niemeyer, Clássicos Inéditos. A história do maior ícone da arquitetura moderna brasileira está reunida na exposição Oscar Niemeyer, Clássicos Inéditos, até o dia 2 de novembro, no Paço Imperial, no centro do Rio. Dos 70 projetos apresentados na exibição, 51 nunca foram vistos ou construídos. O horário de visitação é de terça a domingo, do meio-dia às 18h. Quem curte funk carioca não pode perder nesta sexta-feira, dia 29, Eu Amo Baile Funk, com o Mr. Catra. A edição da Conhecida Festa contará com diversos DJs e artistas que saudaram o funk old school, como MC Bill e MC Galo. Mas a grande atração da noite será o show do Mr. Catra, o rei do funk. O evento irá ocorrer no Circo Voador e os ingressos já estão à venda. Interaja conosco mandando um e-mail para tvunicarioca.edu.br Aproveitem as dicas de fim de semana. É isso aí galera, esse foi o próximo Amparada de hoje. Até a próxima!